O time, fundado em 2009, tem trazido orgulho aos neropolinos. O primeiro campeonato disputado por essa equipe foi em 2022. Foram nove jogos até a final. A campanha foi boa, o time venceu e subiu para a segunda divisão como vice-líder, atrás apenas do Santa Helena Futebol Clube. O Centro-Oeste existe, o CNPJ existe desde 2009, se não me engano. Mas essa gestão agora foi comprado, o CNPJ é nativo, foi comprado e já foi transformado em SAF. Então ele foi comprado no meio do ano de 2021, foi transformado em SAF já em março de 2022 e nós já jogamos a terceira divisão ano passado. O Centro-Oeste agora disputa acesso na primeira divisão. Como é uma SAF, um time privado, fechou uma parceria importante com a Prefeitura de Nerópolis. Com isso, aumentou ainda mais o seu poder de competitividade dentro do campeonato. Os Nerópolis foram uma parceria legal. Eu acredito muito que essa parceria possa ser muito mais duradoura. Não foi como em Umas. Em Umas a gente só alugava o estado para jogo. Não é nem alugava, a gente jogava lá gratuitamente. E agora em Nerópolis não. A gente tem uma parceria do prefeito Gil Tavares, que fez o ingresso premiado, que é uma troca de cupom fiscal por ingresso. Então a gente tem sempre casa cheia. E isso faz muita diferença no futebol. Então isso nos ajudou muito. O Gustavo, 25, natural de Praia Grande, São Paulo, veio com mala e tudo para Goiás. Trouxe até a esposa. Ele está gostando da campanha esse ano. Graças a Deus a gente tem quatro jogos. Eu consegui fazer três gols. Estou conseguindo ajudar a minha equipe a conquistar os resultados nessas últimas partidas. Então até então está muito bom. Maravilhoso para o centroavante. Eu espero continuar assim. Mesmo estando longe de casa, a gente construiu uma família aqui. Então a gente se sente em casa. Bem tranquilo. Quem também trouxe mala e cuia e tem se destacado no time é o capitão Eduardo. O Zeus, esse cachorrinho aí na foto, e a Thalita, esposa do Eduardo, vieram para dar apoio. Só estou com ela, né? Tenho um filhinho perto, tenho um cachorrinho. Mas no momento só nós três mesmo. Começamos ano passado e já tivemos um ano vitorioso, né? Já tivemos um acesso. E esse ano temos aí quatro jogos, não perdemos ainda. e muito trabalho, né? Fruto de muito trabalho. A gente vem trabalhando forte e graças a Deus tem sido muito positivo. O Centro-Oeste Futebol Clube está na vice-liderança da divisão de acesso do Campeonato Goiano. Ao total, são oito times. Ele segue atrás apenas do Goiatuba Futebol Clube com dois gols de diferença. Ainda falta muito para o fim do campeonato, mas a equipe técnica está otimista para subir com o time para a primeira divisão. A partir do momento que a gente tem a oportunidade de trabalhar no clube, principalmente o Centro-Oeste que vem dentro de todo o respaldo para nós, a gente é muito ansioso, muito otimista, muito esperançoso que as coisas venham a acontecer, favorável para nós.